Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje, o nome da nossa atividade vai ser Quando a imagem dá o recado. Como assim, Tia Nayara? Nós iremos ouvir uma música e é uma música que é muito conhecida. Tenho certeza que vocês conhecem. Quem aí já ouviu a música Se Essa Rua Fosse Minha? Se essa rua, se essa rua fosse minha Isso! Acho que todo mundo, né? Sabia que a minha mamãe cantava essa música para eu dormir? Então, eu vou colocar essa música. Nós iremos ver o vídeo, ouvir. Vamos prestar bastante atenção no que a música fala, tá bom? E depois que nós ouvirmos a música Nós iremos fazer o desenho dessa música. Então, meus amores, prestem bastante atenção na letra da música. Essa música é um poema, sabiam? Então, nós vamos prestar bastante atenção na letra, tá? O que tem, prestem atenção no que tem na música, o que está falando, que depois nós iremos fazer um desenho bem bonito dessa música. Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei, seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei, seu coração É porque, é porque te quero bem Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele, dentro dele Dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei, seu coração É porque, é porque, é porque te quero bem Se eu roubou, que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, seu coração E você não me engano Vamos preencher toda a folha Com os elementos que tem na música Então, vocês ouviram a música Prestaram atenção em tudo que tem Então, nós iremos desenhar Não precisa desenhar tudo que tem na música Até porque, não vai caber tudo na folha Mas, vocês vão desenhar o que mais gostaram da música A parte que vocês mais gostaram Pode misturar elementos, tá? Pode misturar no seu desenho Então, mãos à obra Vamos lá fazer essa obra de arte bem bonita E lembrem de preencher o seu desenho E de pintá-lo Beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau